Oi canal, tudo bem com vocês? Bem-vindos de volta a mais um vídeo aqui no Capjoga. Hoje eu tô trazendo Raj, An Ancient Epic. Pra quem não viu o vídeo de ontem, que foi de COD, eu trouxe o novo COD, o Cold War, Black Ops Cold War. Eu joguei com o Alan, o VX e o FAO, e a gente jogou um modo de jogo novo. Não, o FAO ou era o Galaxy? Eu não sei. Mas a gente jogou um modo de jogo novo, e foi bem divertido, é um modo que mistura Warzone com outros objetivos, bem legal. Vou deixar aqui no izinho, pra quem não conferiu o vídeo de ontem, conferi. E o vídeo de ontem foi um oferecimento desse jogo aqui, Raj, An Ancient Epic, que é o jogo que eu vou jogar hoje, nesse vídeo. Vamos conferir, então, como é, né? Porque é o conto de dois irmãos, é bem interessante, é sobre cultura indiana, é sobre... Enfim, é um jogo de aventura, meio God of War, só que com deuses indianos. Vamos conferir. Este é o coração de nossa história. Golu e Raj, irmãos e irmãs. E esse foi o seu mundo todo, esse um pequeno carnival. Bonito desenho. Bonito desenho. On that day, before their performance, Raji took her brother aside. Did you forget little brother? She asked him. And she tied a rakhi to his hand, for it was the feast of Raksha Bandhan. Okay. Although it was a feast day, they still had coins to earn. So Raji walked on tight ropes, coupled for the crowd. Amarei com as cordas, amarrando ela é fácil, né, mano? Eu ia fazer assim, as cordas nos braços ali. While Golu told his puppet tales of ancient times when demons walked the lands. A long, long time ago, a demon did penance. A minha tela piscou quando falou demônios. For showing such devotion, Brahma blessed him with immortality. And a mighty weapon of all. O cajado. Ao receber, ele reuniu os demônios, para prestar uma guerra. O Humidevi o urgente de parar. Ele matou-la, mortosamente, sem pensamento. Isso angriou Shiva greatly. E ele se sentiu. Dividindo as continências. Caraca, pensa num pé grande, velho. E os demônios... ...were sempre perdidos. Mas, como ele falou... ...the sky darkened. Que da hora, velho. Eu não sabia nada sobre... Mitologia. E outros figuras, vestidos como demônios, ...strodou por meio da escala. Estas não eram as mascas. E isto não era uma história de criança. As the demons turned to slaughter, Raji tried to reach her brother. He was hurt, and he was scared. And she knew she must protect him. But, in that moment, Raji failed. For the Garasura demons took Golu from her. Por que que levaram? Que bonito desenho, mano. Tá, vamos ver. Eu não sei nada de cultura indiana. É muito interessante, na verdade. Alô, eu acordo? Sou eu que mexo? Ah, não. Ah, tá. Ah! Ah, eu tô aqui. Golu! Golu! Nossa, que bonitinho. Ok, hein. Cadê o cajadão? Nossa, eu tô descalço nesse piso molhado aí. Vai pegar uma friagem. Tem como eu correr? Ainda não. Bonito o cenário, mano. Ok, ok. Isso aqui parece... Ahn. Oh! Eu entro na boca dele. Também queria saber. Cadê o cajadão? Agora ela começou a correr. Bonito, velho. Vizinho. 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 Eu aguento. Caraca, não gostei, velho. Espero que eles... Por que eles não estão virados de bunda pra mim, mano? Essa é a dúvida ou é a Shiva? Essa é a dúvida ou é a Shiva? Vizinho. Vizinho. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Caraca, que bonito. Da hora. Ué, cadê? Tá, vou ter que pular aqui, né? Tá, né? Tranquilo. Pula aqui de novo. Será que a gente escolheu bem a... Será? Será que ela aguenta? Segundo pulo morreu. Tá, pera. Não, ela vai conseguir. Tá tranquilo. Vamos deslizar aqui. Eu achei que eu tinha que apertar B pra segurar ali, mas não. O B só salta mesmo. Ok, tranquilo. Dá pra eu tomar um banho de cachoeira aqui? Oi, oi, Mahadi. Oi? Ai, quase caí. Caraca, vou ter que trepar no negócio aqui, mano. Muitos mortais não seriam o suficiente para cair. O nosso, Mahadi, não tem medo de cair. Cuidado. É, olha, olha. Não tem, não. Fica tranquilo. Ó. Aqui. Confia, confia. Ó. Olha. Nossa, velho. Eu achei que eu ia morrer. Não, calma aí. Fica tranquilo. Os deuses devem estar olhando assim, pensando. Nossa, mano. Calma aí. Calma aí, calma aí. Vocês escolheram bem, relaxa. Olha bem. A menina aí é boa. Vai dar bom, vai dar bom. Vai dar bom. Ó. Tá tranquilo. Aí, ó. Porra. Trepa fácil nos negócios, mano. Ó. Mais um. Mais um. Ó. Tá, eu tenho que apertar o botão certo. Tá. Tô aprendendo a pensar. Tô aprendendo a pensar. Pode mandar o demônio aí, velho. Fica tranquilo. Vamos dar um... Uma... Um revólver. Para salvar seu irmão, Raji tem que enfrentar os demônios. Ela mantém a Trishul. E foi um dono de grande poder. E aí? Ela foi desigual por Brahma, Vishnu e Shiva. E iria ajudar ela a se manter contra sua terrível força. Ah, vamos ver se é bom mesmo. Cadê? Mas ela também foi uma grande responsabilidade. Para o armazenar, ela precisaria de força, coragem e confiança. É os três F, né? Olha, eu já tô com o negócio. Já tá as criancinhas aqui. Vou libertar as crianças. Ninguém de vocês viu meu irmão? Não? Ninguém? Ah, então eu fico aí dentro, então. Ah, que bonitinhos. Olha aqui a Spoon. É uma caverninha só pra eles, velho. Uh, posso dar porrada agora. Vou aqui pra cá primeiro. O que eu faço aqui? Consegue abrir isso aqui? Caraca, eles tão só lá no react dos deuses lá, mano. Tão só olhando lá. Beleza. Vou subir as outras escadas, então. Opa, beleza. Cadê os demônios? Não quero dar porrada. Tô louco, mano. Pula longe pra caramba. Opa. Beleza. Ah, aqui, ó. Aqui tá com muito cara de que vai ter um bichão. Ah. Dá pra treinar. Ok. Tá, por enquanto eu só tenho... Pera aí, aqui tem que ser o Y. Nice. O A. Ah, o A é o do dash. Tá. Legal. E agora? O que eu faço? Ele é de verdade? Ah, aquele... É o círculo azul ali, a vida dele. Uh. Ele solta espinho. Ok. Nossa. Eu defendi? Uh. Uh. Molengão, mano. Ah, eu consigo jogar o bagulho. Nice. Parece que caiu na minha cabeça, mano. Uou, legal. Pode mandar mais gente aí. Ah, que legal. Se eu apertar o A, ela dá o dash e já atacando. Ok. Pode mandar. Nossa, A mais Y é foda. Mas como é que eu vou apertar A e isso ao mesmo tempo, cara? Nossa. Só vem com o pai. Vem com o pai. Uou. Nice. Que legal. Eu tomei porrada? Ai. Ai. Isso é fora, mano. Eu ganhei vida. Ele ganhou vida também. Eu to tentando usar os negócios que eu aprendi. Eu tomei todo mundo. Eu tomei todo mundo errado, mano. Tá. Foi. Oh, legal, mano. Joguinho bem feito. Eu tomei todo mundo errado, mano. Eu tomei todo mundo errado, mano. Oh, cacete. Toma isso aí. Tário. Nossa, ele pula muito longe. Ah. O outro pulou pra cá. Eu achei que ele ia ficar... Caceta. Oh, dro... Nossa, agora vem. Ele me deu uma porradinha. Nossa, no bucho. Olha esse ferro. Que isso, velho. Fez um exame no bicho. A gente pula aqui, tranquilo. Olha isso. Oh. Ela é um performante de circo, Ahraji. Vê o que ela pode fazer. Tá vendo? Nossa, com esse limo todo aí na beira dessa pedra, mano. Tem uma... Aderência boa nesses dedos. Como é que eu subo? Ah, não subo. Eu desço. Como eu descer tudo de uma vez só? Ah. Ok. Ué, aqui tem esses negócios. Ah, eu posso usar o pilar pra atacar. Olha que legal. Caralho, isso é muito legal. Vem, 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 vem. Nossa, aqui é muito bom. Que é um stun muito bom isso aqui. Vem aqui pertinho. Vem aqui pertinho. Vem aqui pertinho. Tomou. O Mandalashia foi cada pessoa. Isso é tipo um save? Ah, um puzzlezinho. Tá. Bom, vamos ficar o resto do vídeo aqui então. Ahn... Tá, pera. Oh, aqui. Oh, tá quase... Tá certo já isso aí quase? Pera, eu não posso... Ah... Esse aí tá fácil, hein? Ah, mas tem que alinhar com o de fora. Oh, caramba. Tá. Aqui. Aqui. Esse aqui tá tranquilo. Aqui. 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 E o do meio. Aqui. Ah, que bonitinhos. Esse aqui é um save point? Eu quebro as coisas pra conseguir item, não? Ok. Mas como eu falei, gente. Vai ter um link na descrição. Primeiro link. E o jogo é interessante, mano. Bem feitinho. A história parece interessante. E é uma história diferente, né? Do que estamos acostumados. Elixir da Imortalidade? Ah, tá. Ok. Eu mato demônios, curo minhas feridas. E pra onde é que eu vou agora? Acho que agora eu tenho que voltar lá no... Lá? Ou eu subo aqui? Não sei. Vou subir aqui, né? Tem que voltar lá no lá? Morreu. Acabou. O jogo com essa visão assim sempre tem esse problema, mano. Você não sabe mais onde que você tá pulando, de verdade. Ai, ai. Mas, enfim, gente. Eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Espero que vocês tenham gostado do jogo. E quem se interessou e quiser conferir, tem um link na descrição. Ó, segue pra cá, na verdade. Nossa, burrão, velho. Ah, eu posso... Olha. Pulo na parede, pei. Ela é bem ágil, mano. Vou fazer de novo. Pulo na parede, pei. Pulo na parede, pei. Pulo na parede... Nossa, esse aí é mais da hora ainda. Vou fazer. Vou fazer isso aqui. Mas, enfim, eu não vou fazer a série do jogo. Mas, talvez eu jogue em live quando as lives voltarem, tá? Então, quem quiser conferir, é só me seguir lá na Twitch. Talvez eu trago lá. Nossa, por que é diferente nesse que é? Ele tem a barriguinha verde. É vermes. Então é isso, gente. Vejo vocês no próximo vídeo. Tchau, tchau. Eu vou continuar jogando um pouquinho aqui. Tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau.